Pessoal, mais uma denúncia, mais um vídeo-denúncia que eu tô fazendo aqui no canal do Tonimec pra contar a história desse carro aqui, ó. Desse Nissan Versa ano 2020. Esse carro passou aqui pela oficina, ouve bem essa história. Esse carro passou aqui pela oficina no meio do ano passado. Ele entrou como segurado de uma companhia de seguro, tô com o orçamento aqui na minha mão. E foi feito um reparo na parte traseira do carro. Qual que foi esse reparo? Vou ver até se a gente ainda tem as fotos da batida desse carro. Mas foi trocado o para-choque traseiro, foi trocado o painel traseiro, foi trocado a tampa traseira, os emblemas da tampa traseira. Uma batida comum, né? Uma batida comum. Se a gente falar aí nos itens de reparação, vão ter o quê? Painel lateral traseiro direito, que bem provável a tampa deu aquela beliscada aqui na lateral. Isso é comum também de acontecer. Que mais? Reforço da lateral. Lateral lateral traseira esquerda. Ou seja, foi uma batida forte? Foi uma batida que avariou a estrutura do carro? Pelo que tudo indica aqui no orçamento, não foi nada disso. Não avariou a estrutura, não chegou a nada disso. Pois bem, esse cliente entrou em contato com a gente agora. Eu tô gravando esse vídeo no dia 17 de fevereiro. Por quê? Esse cliente foi vender esse carro. Ele contou a história pra mim que ele tava fazendo uma construção e ele precisaria vender o carro. Não era nem questão de troca. Ele iria vender o carro. Então ele procurou um lojista. Essas lojas colocam muito anúncio, né? Na frente da loja, compramos seu carro, mesmo endividado. Então ele foi até um lojista, que eu também não vou colocar aqui, não vou expor o lojista. E o lojista fez uma avaliação do carro dele. Esse carro tem um valor de tabela FIP de 60 mil reais. Vou pedir pro editor até me ajudar nessas informações. 62, se eu não me engano, mil reais. É um Versa Sedan, é esse ano 2020. 62, um pouco mais de 62 mil reais. Como ele tava nessa situação, e claro, o lojista também tem que ter um lucro em cima do carro. Ninguém trabalha pra comprar e vender o carro pra fazer amigo, né? O lojista tem um lucro em cima do carro. Então ele avaliou o carro e chegaram no valor de 55 mil reais pra ele pegar no carro desse cliente. O cliente concordou, ok, ele tava precisando vender o carro pra colocar na construção. Então tudo bem. Faz o seguinte só, me traz a documentação do carro e vai naquela empresa de vistoria que eu vou te indicar. Que o pessoal já é conhecido nosso, já é amigo nosso, pode ir lá fazer uma vistoria cautelar. Não vai ter custo nenhum, o custo é nosso da loja, mas vai até lá e faz essa vistoria cautelar. Ok. Ele pegou o carro dele e foi fazer a vistoria cautelar nessa empresa que o lojista havia indicado. Tá aí onde começa o golpe de toda a situação. Quando esse carro foi fazer a vistoria, a empresa de vistoria nem entregou o laudo pro dono do carro. A empresa de vistoria foi lá, puxou a documentação, o vistoriador foi dar aquela avaliada no carro todo. Geralmente, eu não sei se aconteceu, tá? Mas geralmente eles não usam um elevador pra colocar o carro. E ele voltou dizendo que a vistoria tinha sido concluída e que ele ia transmitir a vistoria direto pro lojista. Afinal, quem tinha indicado ele de ir lá era o lojista e quem ia pagar pela vistoria também era o lojista. Quando o lojista voltou a entrar em contato com o cliente, ele falou o seguinte, olha, o laudo foi feito e veio com essa informação de aprovado com apontamentos. Aí o lojista começou com a seguinte história, olha, senhor fulano, a gente fez uma avaliação do carro, como a gente tinha falado, de 55 mil reais, porém, esse carro seu tem um dano na traseira. Ele tem um vestígio de reparo na traseira. Então, o laudo foi aprovado com apontamento. E por conta disso, eu vou ter que desvalorizar aquele valor que a gente tinha chego de 55 mil reais. Eu vou ter que baixar ele um pouco mais. Pô, mas por quê? Mas como assim? Por conta do apontamento do laudo. Por conta que o seu carro já tem um histórico de batida. O cliente não satisfeito, aí sim entrou em contato com a Tonimec. Olha, Tonimec, eu fiz o reparo no meu carro, Nissan Versa, no meio do ano passado. E agora que eu fui vender o carro, desvalorizaram o meu carro 30%. Desvalorizaram o meu carro 30% por conta do reparo que vocês fizeram na traseira do carro. Eu já sabendo que isso anda acontecendo, pedi para o cliente vir aqui e conversei pessoalmente com o cliente. E agora, enquanto eu vou explicar para vocês exatamente o que aconteceu, eu vou inclusive levantar esse carro no elevador para vocês olharem junto comigo qual foi essa avaliação da batida. Essas empresas se chamam ECV. Geralmente elas têm na estrutura delas um elevador. Eu, que já fui fazer muita vistoria transferência, já fui fazer muita vistoria cautelar, nunca vi eles colocarem o carro no elevador. E para você conseguir fazer uma avaliação, o elevador ajuda e muito. Enquanto a gente está levantando, eu já vou me direcionar ali na parte traseira. A gente consegue dar uma olhada embaixo do carro todo. É um carro 2020, um carro novo. Ele tem algumas marcas de uso normal do para-choque. Não tem nada demais aqui em toda a dianteira e toda a parte inferior. Eu dei uma olhada aqui no carro. Mas o serviço que nós fizemos foi aqui na parte traseira. O que nós fizemos? Nós trocamos aqui o painel traseiro. Ou seja, a calafetação, que serve somente para vedar aqui a parte traseira, para não ter entrada de água. É um item que foi avaliado lá pela empresa de vistoria como o vestígio do reparo. A calafetação... Ah, estou com a lanterna na mão, fica até mais fácil de mostrar. Tanto a calafetação, que é essa daqui, como também a pintura do painel. Por quê? Faz pouco tempo que a gente arrumou esse carro. A pintura do painel traseiro ainda está nova. Estão vendo? Olha aqui por debaixo do para-choque. A pintura ainda está nova. Faz pouco tempo que fez o reparo. Então, aqui está faltando até uma presilha. Talvez ele tenha perdido aqui com o uso. Mas, longarina, completamente original. A calafetação, inclusive, ali onde termina a longarina com o painel traseiro. O pessoal que é de oficina e que acompanha os vídeos também sabe que a calafetação, ela é assim, feia. A longarina ali toda é original. Reparem nessa... Deixa eu segurar a lanterna aqui de um outro jeito. Reparem nessa calafetação aqui. Essa é a calafetação da longarina com o assoalho traseiro. Essa daqui é original. O que nós fizemos foi essa daqui. Que de painel traseiro, ela é sempre assim. Ela não é gordinha daquele jeito. A gente aplica o produto e depois vem passando um pincel. Reparem nessa calafetação original da longarina. Do outro lado é até mais fácil de mostrar. Olha essa calafetação como ela é... Não tem um padrão, está vendo? Como ela é toda torta, enrugada, às vezes mais alta, às vezes mais baixa. Reparem como essa também é diferente dessa outra. Essa daqui já está mais enrugadinha. Isso é original. Isso tudo é original. Vamos lá. Então vocês olharem o carro embaixo junto comigo. Está tudo bem reparado. Não existe um reparo mal executado. Não existe um problema na troca do painel. Não existe um ponto de solda, por exemplo, faltando tinta. Não existe nada. Existe uma calafetação que foi feita porque o painel foi trocado. Então isso não é nada que prejudique a estrutura do carro, por exemplo. E daí fica a minha pergunta. Pergunta, esses laudos cautelares, eles têm que avaliar o reparo? O reparo executado, isso tem que ser avaliado? O laudo cautelar não deveria servir para proteger quem está comprando o carro? Seja lojista, seja uma pessoa particular, não deveria proteger? Então ele deveria avaliar o quê? Ao meu entendimento, tá pessoal? Numeração do chassi, numeração de vidros, itens de segurança. Se o carro não é uma fraude, se o carro não é um carro cortado no meio, mas agora depreciar um carro 30% do valor por conta de um painel traseiro trocado, isso é um golpe. O golpe é esse. Você vai no lojista, ele te indica onde fazer a vistoria, a empresa faz a vistoria apontando um problema no carro, esse problema não existe e ele compra seu carro com uma desvalorização de 30%. Esse laudo cautelar não fica registrado em lugar nenhum, ele não é, por exemplo, aprovado pelo DETRAN, não existe, essa informação não fica registrada em nenhum lugar. Então ele compra esse laudo, ele compra o laudo, depois ele comprou o carro do cliente com essa desvalorização, depois ele vai e faz um novo laudo, com o carro sem nenhum apontamento, com o carro todo ok. Então o que ele iria ganhar no carro, que seria ali os seus 7 mil reais que ele entrou na negociação e o cliente concordou, ele aumentou isso muito mais quando ele criou essa ideia de laudo aprovado com apontamento ou até mesmo um reprovado, como eu já vi em muitos casos. Então o laudo cautelar seria para proteger pessoas, lojas, lojistas, concessionárias, estão usando isso para fazer dinheiro, para fazer negócios, para ganharem mais, para lucrarem mais. Então não caia nesse golpe, se você quer comprar um carro, se você vai vender um carro, principalmente se você vai vender, não vá fazer vistoria onde a pessoa te indicou, onde o lojista te indicou, onde a concessionária te indicou, não vá fazer, porque está tudo previamente combinado. Até o lojista, vocês viram no começo, quando o lojista falou, vai naquela empresa de vistoria, o custo é nosso, não se preocupa. O cliente saiu da loja sem o laudo na mão, o laudo já foi enviado direto para o lojista. Está aí o golpe pessoal, não caiam nesse golpe, não caiam nessa situação, porque isso está prejudicando muito. O maior prejudicado disso tudo é o cliente final, mas isso prejudica muito também a oficina, porque esse cliente entendeu a situação. Ele acredita no trabalho da Tonimec, ele trouxe o carro aqui, porque eu também pedi, traga o carro para a gente dar uma avaliada na traseira. Levantei, como eu levantei aqui agora, mostrei para o cliente, ele falou, Guilherme, eu não tenho nada contra a Tonimec, o serviço está ok, o serviço está perfeito. E realmente está. A situação foi criada entre lojista e a empresa de vistoria, ali está o esquema. Quem está ganhando com isso? O lojista, a empresa de vistoria? Os dois? Eu acredito que o lojista esteja ganhando muito mais. Será que as empresas de vistoria não acabam sendo reféns? Não obrigada, ninguém é obrigado a fazer as coisas erradas, mas não acabam sendo reféns? Ou será que essas empresas de vistoria estão avaliando os carros da maneira correta? Fica essa pergunta para vocês, fica essa pergunta aqui para todos vocês. Enquanto eu fiz essa denúncia, eu peço para vocês comentarem muito aqui embaixo, eu peço para vocês compartilharem esse vídeo. Tenho certeza que alguém já passou ou já ouviu dizer de alguém que passou por essa situação. Então compartilha, coloca nos comentários, manda para aquela galera que faz compra, venda de carro, ou para quem já passou por essa situação, porque o dono do carro está sendo muito prejudicado, as oficinas estão sendo muito prejudicadas, enquanto alguém está ganhando dinheiro com isso. Não caia nesse golpe, fica aí de dica para vocês. Não caia nesse golpe e por isso que eu falo para vocês compartilharem esse vídeo para as pessoas não caírem também. Se gostaram do conteúdo, já manda ver nos likes também, já manda ver nos joias, já manda ver nos comentários e mostra para a galera aí o canal da Tonimec e também segue a Tonimec em todas as outras redes sociais. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.